Olá, esse é o Japão Minuto, trazendo informações para você. Confira! Olha só, pessoal, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou mudanças nas medidas de proteção, já que a propagação da variante Ômicron vem diminuindo. Ele anunciou que o Japão vai relaxar seus controles de fronteira gradualmente, a partir do mês de março. Vão permitir a entrada de estrangeiros, excluindo turistas, sobre a supervisão de uma pessoa ou de uma organização responsável pela visita. Kishida disse que o país continua em um caminho gradual de volta ao normal e que devem avançar passo a passo para a saída da sexta onda de infecções. O governo planeja suspender as medidas até dia 6 de março. E mais mudanças a respeito da quarentena. O Japão está considerando reduzir o período de quarentena para quem entra no país de sete para três dias. Se a mudança prevista for feita, a auto-quarentena em casa ou em outras instalações de acomodação terminará após as pessoas testarem negativo para a covid-19 no terceiro dia. E a partir de março, o governo também planeja aumentar o limite do número de pessoas que entram no Japão, de 3.500 para 5.000 por dia, desde que o motivo não seja o turismo. É, pessoal, os controles de fronteira do Japão têm sido muito criticados internacionalmente por serem muito rigorosos. Apenas um número muito limitado de estrangeiros tem sido autorizado a entrar como exceção. A TSMC disse que a fábrica de chips que ela está construindo no Japão, junto com o grupo Sony, será expandida. A TSMC, que é a maior fabricante de chips do mundo, anunciou a fábrica de 7 bilhões no sul do Japão, na província de Kumamoto. E a construção deve iniciar neste ano. O anúncio foi bem recebido pelo governo japonês. O governo quer que a TSMC construa plantas para fornecer chips essenciais a fabricantes de dispositivos eletrônicos do Japão e montadoras. É isso aí, pessoal. Espero continuar trazendo boas notícias para vocês. Continuem ligados. Obrigada e até o próximo Japão Minuto. Se inscreva no canal, hein? Tchau, tchau. Oferecimento Itiban. A maior e melhor agência do Brasil. A única com escritório no Japão. Empregos no Japão é com a Itiban.